Música Olá galerinha, eu sou a Alô Reina Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal Hoje estou aqui com um vídeo muito legal que é o tour pela minha casa de praia Como vocês já sabem, eu estou de férias e eu estou aqui em Fortaleza Finalmente eu cheguei, então se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like E também se inscreve aqui no canal pra você não perder nada E me segue nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo bem aqui na tela Sabe por que gente? Porque eu posto muitas fotos lindas como essa aqui Que vai aparecer aqui na tela, também né? Então, bora ver o vídeo Música Então sejam bem-vindos E já que eu estou aqui fora Eu vou começar com a área externa E em primeiro lugar Produção Gente, é muito bom acordar com essa vista E com esse barulho Essa é a nossa piscina E gente, tem um trampolim Que você vai assim e pula Ah, e se você me seguir nas minhas redes sociais no meu Insta Você vai ver um stories meu pulando ali Mas é só pra quem me segue, então Me segue lá Então pessoal, agora vamos pra área gourmet Tem essa mesona aqui, ó E isso aqui É um forno a lenha E quando a gente vai em uma pizzaria A pizza no forno é muito, muito gostosa Então com certeza Meu pai vai ter que fazer uma pizza especial pra mim aqui, tá gente? Aqui tem a churrasqueira Tradicional Ai, como é bom churrasco E aqui É o chuveirão que tem a água mais quente da casa E É maravilhoso Aqui tem o espaço verde Que é grande Pessoas, deixa eu dar mais um close nessa área Que é muito linda E hoje a gente também já brincou de frescobol aqui É muito legal, inclusive E essa mesa tá um pouco bagunçada Ah O frescobol que a gente brincou hoje E tudo que tá aqui a gente usa na piscina Tem a minha caixinha de som que é pra ouvir música E agora Vamos entrar Na nossa casa Ó São quatro suítes E a minha suíte é a melhor Dessa casa Porque tem banheira Ou seja Vai ser a última coisa Que vocês irão Ver Aqui É a cozinha Aqui É a mesa de jantar De almoço De lanche De tudo E aqui É a sala de estar Onde eu sento Deito Durmo Converso Vendo televisão Eu faço Tudo Tudo São três suítes E vamos começar com a primeira Pessoal Essa suíte Não está sendo usada Porém Está toda arrumadinha Porque Nós iremos Receber visitas A minha mamis Vai receber amigas E amigos Então Já tá esperando eles Essa suíte aqui Agora Vamos para a próxima Próxima suíte Toda arrumadinha também Porque Já tem gente Para ficar nela Aqui É o banheiro da suíte Que é padrão Se eu não me engano Cadê o banheiro? Aí Agora Vamos para a suíte Da mamis Invadí-la E agora Partiu Ir para a suíte Da mamis Entrando Eu já avisto Um sabonetezinho Em formato de coração Olha que fofinho Caminha da mamis E Closet da mamis Poderosa Olha isso E banheiro da mamis Ah, uma pergunta Como vocês chamam A mãe de vocês? Comentem aí embaixo Para mim Sempre será Lunch E agora A hora mais esperada A minha Suíte Yeah Pessoas Não reparem Porque eu Cheguei ontem De viagem E eu arrumei Tudo mais ou menos Aqui tem uma caixa De sabonete Mas Tudo certo Ah Uma coisa importante É É um presentinho E a cartinha De uma princesa Que é a Duda E vocês não vão acreditar Ela foi me receber No aeroporto Assim Que eu saí do avião Ela estava lá Me esperando E eu não tenho Palavra Para demonstrar O quão feliz Eu fiquei Então Beijão Princesa Adorei Viu? Agora vamos Para o meu closet Meu maninho Também tem roupinhas Dele aqui E olha Eu arrumei tudo Mais ou menos Porque realmente Está tudo muito Corrido Então Não reparem Aqui estão as malas Essas aqui São as minhas roupas Biquinis Tudo Aqui tem mais roupa minha Maquiagem Bolsa E roupinhas Do maninho Também Tem meu banheiro Fio Tudo bom? Prazer Fio do secador Gente Essa banheira aqui Eu ainda não tive tempo De inaugurar ela Mas eu tenho certeza Que amanhã Quando eu sair Da piscina Eu vou ficar No mínimo Uma hora Aqui dentro É certo Gente Ah Mais uma coisa Não sei se a câmera Vai pegar direitinho Mas É muito bom Acordar Com essa linda vista E Gente Eu Não acreditei Quando eu vi Isso Sério Juro pra vocês Olha que lindo É bom que você Se distrai um pouco Também Negócio de carro Passando toda hora É incrível Gente Então Vamos lá pra fora Pra gente terminar Esse vídeo Então foi esse o vídeo Espero que vocês Tenham gostado E se vocês gostaram Deixa o like Até o próximo vídeo E Beijos Hoje vai chamar um probleminha Vai Hoje a gata vai perder a linha Vai Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai Hoje um negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha Vai Tchau 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 Tchau